Oh, oh, oh Lista armadura Somos de Cristo Temos que guerrear A luta é pesada Mas temos vitórias Vamos todos louvar Louva, louva Louva a Jeová Louva, louva Louva a Jeová E por certo o inimigo cairá E andaremos na luz de Jeová Louva, louva Louva a Jeová Louva, louva, louva Louva a Jeová Temos a força e a majestade Somos filhos do rei Que venceu a morte Que nos deu liberdade Só louvor Louva, louva Louva a Jeová Louva a Jeová 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 Louva a Jeová Louva a Jeová Existem dias em que a gente Tem vontade de sumir A dor no peito aumenta forte Parece que é o fim Então escuto alguém me falar Me dando forças que nem sei E mesmo sendo um pecador Cristo me ama Cristo me ama Mesmo sem ser merecedor Cristo me ama Se estou em perigo Ele é o abrigo Me ampara e alivia a dor Se o teu viver está cansado E não tem forças Mesmo sem ser merecedor Cristo te ama Cristo te ama Mesmo sem ser merecedor Cristo te ama Se estás em perigo Ele é o abrigo Te ampara e alivia a dor 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 Meu Senhor Com todo amor Quero te ampara e alivia a dor Quero te ampara e alivia a dor Jesus Jesus é a luz Jesus é o amor Transforma o meu viver Só Ele é quem me faz crescer Jesus é a solução Dos meus problemas Se o teu viver Teu caminho incerto Tu queres hoje encontrar a paz Cristo está a te esperar Sua vida vai mudar Entregue agora Sua alma e o coração Só Cristo pode dar perdão Ser na vida a solução De todos os problemas Jesus Jesus É a luz Jesus É a luz É a luz Jesus Jesus É a luz Jesus É a luz Dos meus problemas Jesus é a luz Jesus é o amor Transforma o meu viver Sou Ele quem me faz crescer Jesus é a solução Dos meus problemas riоз Jesus é a luz Jesus é a luz Meu amigo do mundo, nós temos escolhas Vários caminhos podemos seguir Mas cuidado, amigo, com a sua escolha O caminho errado, o amargo é o fim O caminho certo é difícil Você pode até dizer eu nunca vou conseguir Mas eu lhe digo, amigo, você pode Você consegue Basta sempre persistir É, e basta olhar pra frente e nunca pra trás Cristo é o único meio que satisfazer Nossa força, nossa luz Cristo é o nosso libertador Pimentador 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 Ele é nossa força, nossa luz Pimentador 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 Lua, vagando sem direção No meu íntimo sentia Só tristeza e solidão Buscava uma verdade Que enchesse meu coração Um amigo verdadeiro Veio e estendeu minha mão Deu-me paz e alegria E mostrou-me a direção Canto agora a melodia Que encheu meu coração Canto aleluia Canto aleluia Canto aleluia O Deus que vive E pra sempre viverá Canto aleluia Canto aleluia Canto aleluia O Deus que vive E pra sempre viverá Sim, Jesus é o amigo Que mudou o meu viver Quer mudar a sua vida Basta você nele crer E ouvirá a melodia O seu coração O seu coração encher Cantando aleluia Cantando aleluia Cantando aleluia Cantando aleluia O Deus que vive E pra sempre viverá Cantando aleluia Cantando aleluia Cantando aleluia Cantando aleluia O Deus que vive E pra sempre viverá Cantando aleluia Cantando aleluia Cantando aleluia O Deus que vive E pra sempre viverá Cantando aleluia O Deus que vive Quando eu te conheci Não pude imaginar Que o meu coração Eu iria te entregar Te confesso, medo eu senti Mas a cada dia eu descobri O prazer de estar contigo Sabe, o mundo fica mais bonito Você é a estrela Brilho de esplendor E a cada dia do viver Tu és amor És a melodia Da minha canção És meu universo Meu universo De emoção Quando eu te amo Te conheci Não pude imaginar Que o meu coração Eu iria te entregar Te confesso, medo eu senti Mas a cada dia eu descobri O prazer de estar contigo Sabe, o mundo fica mais bonito Você é a estrela Brilho de esplendor E a cada dia do viver Tu és amor És a melodia Da minha canção És o meu universo Meu universo De emoção És o meu universo De emoção O nosso grande Pai Louvamos o teu nome Louvamos o teu nome Pois tu és digno de louvor Louvó 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 Oh, oh, oh Oh, oh nosso grande Pai, louvamos o Teu nome, pois Tu és digno de louvor, 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 louvor e glória Pois o Senhor é impotente reina, aleluia, 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 aleluia Pois o Senhor é louvor e glória, e glória, e glória Louvor, louvor e glória Oh, 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 oh Amor de Cristo Vida Sem direção Coração vazio e endurecido Decisão tomada Olhos fechados Partiu Partiu Foi e não voltou Pro amor que eu queria demais Foi e não voltou Decidiu viver Decidiu viver conforme o Seu querer Esquecer Esquecer De Cristo Grande Mestre E viver Sozinho Sua vida Era 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 o que Queria Ao Fugir Da Luta Se Tornou Covarde Mas Não Se Arrependeu E Seguiu Foi e não voltou Foi e não voltou Pro amor que eu queria demais Foi e não voltou Decidiu viver conforme o Seu querer Se você está arrependido E não quer levar mais esta vida E não voltou Vem a Cristo Vem a Cristo agora Ele ainda espera Ele ainda espera Ele está dizendo Vem hoje a mim Filho meu Filho meu Volte pra Jesus Ele é o caminho de luz Deixo habitar em ti E o Seu amor Então irás sentir Em Jesus Ele é o caminho de luz Deixo habitar em ti E o Seu amor Então irás sentir E o Seu amor Para appreciate Deixo habitar em ti E o Seu amor Deixo habitar em ti A Deixo habitar em ti Eu Será o mundo dia A volta de Jesus Com toda alegria Veremos sua luz Toda sua glória então A todas nós se revelará Todo o céu se abrirá Quando Jesus voltar Que grande dia será O meu Jesus querido Pra me buscar O Salvador bendito Pra sempre reinará E se o teu coração Está perdido sem ter direção Cristo é a solução Abra o teu coração Pois breve Cristo voltará O meu Jesus querido Pra me buscar O Salvador bendito Pra sempre reinará Uh, 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 uh Pra me buscar O Salvador bendito Pra sempre reinará O olhar pode transmitir O que as palavras jamais poderão dizer Toda alegria, toda emoção Toda tristeza de cada não Quando olhei para aquela cruz As minhas lágrimas não pude conter Logo abri meu coração Cristo me deu perdão Foi através de um olhar Que o seu amor Pude enxergar Da escuridão Viu uma luz Me resgatou Cristo Jesus O olhar Pode demonstrar Como está nosso coração Se está cansado Se sente dor Se está vazio Sem ter amor Mas quando olhei Para aquela cruz A minha alma se alegrou Logo abri Meu coração Para Jesus Entrar Foi através De um olhar Que o seu amor Pude enxergar Da escuridão Da escuridão E uma luz Me resgatou Me resgatou Cristo Jesus Cristo Jesus Que o seu amor Me resgatou Sou Que o seu amor Rei dos reis, Senhor de tudo aqui Tu és o alfa e és o ômega Toda criação revela Teu amor Tu és do mundo salvador Príncipe da paz, irmão do céu Teu nome Cristo excelente é Tu és a rocha eterna de poder Maravilhoso e conselheiro És o cordeiro digno de louvor Tu és o Rei de toda glória És o caminho Pai da eternidade, soberano és Tu és a fonte de toda vida Majestoso és Cristo excelente Tu és oắpés a fonte de toda Gaia És o segredor A fonte de toda glória É muito difícil viver neste mundo Cheio de julgadas e contradições Ora estamos sorrindo bem alegres Ora está bem triste o coração Por ser machucado pela vida De repente sem explicação Oh Senhor Eu sei que a vida nos maltrata sim E sei que é pra nos ensinar Que existe um lugar melhor que aqui Em quem iremos só louvar E cantar em alta voz Que Cristo é É a canção É muito difícil viver nesta terra Onde o tempo parece não desistir O homem só acredita na guerra Como o único caminho pra seguir O amor perdeu seu puro sentido Tomando formas que não são reais Oh Senhor Eu sei que a vida nos maltrata sim E sei que é pra nos ensinar Que existe um lugar melhor que aqui Em quem iremos só louvar Oh Senhor Oh Senhor Eu sei que a vida nos maltrata sim E sei que a vida nos maltrata sim E sei que é pra nos ensinar Que existe um lugar melhor que aqui Em quem iremos só louvar E cantar em alta voz Que Cristo é É a canção E cantar em alta voz E cantar em alta voz Que Cristo é É a canção E cantar em alta voz Solo firme pra pisar Pra poder apoiar Meus pés cansados Devagar por aqui Terra firme pra subir Sem ter medo de cair Tormentas podem vir Mas não vão me abalar Firmeza sinto Em poder estar contigo E quando chega o perigo Seguro tua mão Sem temor Seguro tua mão Meu Senhor Minha rocha firme Minha vida está segura Responde que não vai deixar cair Rocha firme Minha vida está segura Responde que não vai deixar cair Ter uma vida pra viver Mil caminhos pra escolher Prefiro a direção Do teu olhar A me guiar Em tuas pegadas Em tuas pegadas vou pisando E tuas mãos vão amparando A minha vida O meu futuro O meu futuro E o meu viver Firmeza sinto Em poder estar contigo Estar contigo E quando chega o perigo Seguro tua mão Sem temor Seguro tua mão Meu Senhor Minha rocha firme Minha vida está segura Pesco as mãos e quem nenhum pai Deixar cair Rocha firme Minha vida está segura Nas mãos de quem não vai Deixar cair Firme Minha vida está segura Nas mãos de quem não vai Deixar cair Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu sempre ouvi que há um lugar Além dos sonhos dos mortais E onde a dor não entrará Não será agora, eu sei E uma fulgurante luz Ali pra sempre brilhará E o medo não existirá Mas será em outro lugar Estou esperando Por outro tempo e outro lugar Onde esperanças e sonhos Serão reais quando eu Jesus olhar Meu coração já queima em mim Eu não consigo esperar O doce dia chegar Em que eu estarei Em outro tempo e outro lugar Estou cansada deste mundo Promete a paz, mas não há dor E ainda que tudo fosse tão bom Não seria jamais como não Embora eu seja de Jesus O seu Espírito habite em meu ser Eu sei que lá vou me sentir Mais feliz do que aqui Sou esperado Por outro tempo e outro lugar Onde esperanças e sonhos Onde esperanças e sonhos serão reais Onde esperanças e sonhos serão reais Quando eu Jesus olhar Meu coração já queima em mim Meu coração já queima em mim É uma deseja Eu não consigo esperar O doce dia chegar Que eu estarei Em outro tempo e outro lugar Estou esperando Estou esperando Estou esperando Por outro tempo e outro lugar Onde esperanças e outro lugar Onde esperanças e sonhos serão reais Onde esperanças e sonhos serão reais Quando eu Jesus olhar Meu coração já queima em mim É uma deseja Que eu não consigo esperar O doce dia chegar Que eu estarei Em outro tempo e outro lugar Onde esperanças e sonhos serão reais 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 Onde esperanças e sonhos serão reais